E aí, boa tarde Lu, você tá comigo aí? Quando chega alguém, você me fala, nós estamos um pouquinho corridos, estamos atrasados muito não, né? Ludmilla chegou. Ludmilla, seja bem-vinda! Seja bem-vinda a essa live, gente, vamos chegando aí, quem for chegando, vai compartilhando a live, né? Pra mim, por favor, como é que está aí pra mim o áudio, como é que está a iluminação, se tá boa, vocês falam pra mim? Fala pra Luana aí, a Luana é minha filha, minha câmera man, ela sempre tá gravando minhas lives. A Denise, ela falou, vai dar um show na live, amiga? Áudio perfeito. Ai, Denise, muito obrigada, muito obrigada, que o sol coopere com a gente, né? Que a gente consiga fazer uma boa live aqui, né? Vamos chegando mais pessoas, quem mais tá chegando aí, Luana, você fala pra mim? Chegou, é, Fatinha. Fatinha, seja bem-vinda. Bolos do tio. Ah, tio, de Paulinho, seja bem-vinda, tia Paulinho, obrigado, né, pela sua ajuda. Mais alguém? Marta Alves. Marta, seja bem-vinda. Vamos chegando, gente, vamos compartilhar a live, né? Pra que outras pessoas também possam aprender conosco aqui? Meire. Meire, seja bem-vinda, Meire. Rosânia Boulos. Rosânia, seja bem-vinda. Então, já chegou um pouco de pessoas aí já, né, Lu? A imagem tá boa, gente? Tá legal? Fala pra mim aí, se a imagem tá boa, iluminação, como que tá, né? Pra gente. Simone Clemente entrou. Simone, obrigada, Simone. Seja bem-vinda, meu amor. Esses aí são meus universitários. Qualquer coisa que eu esquecer aqui, eu pergunto. Simone Clemente, Paulinho, que tá aí. Mais alguém, Luana? A Lenisa falou, eu já compartilhei, amiga. E o Paulinho, ele falou, tá bom assim. Ah, então tá bom. Obrigada, gente. Então, vamos lá, pra me apresentar. Me chamo Lena, né? As minhas redes sociais são tudo Lena Festas, né? Lena Braganza Festas. E tanto no Instagram, no Facebook, todas as redes sociais minhas são Lena Braganza Festas. É o meu quarto... Minha quinta participação no congresso Top Class, né? Esse congresso Top Class é um congresso internacional, que tem vários professores, né? Neste mês de março, a gente começou o primeiro de março, e vamos lá até o dia 30 de março, né? Com todas as aulas, vários professores, várias lives muito boas, uma marca das aulas maravilhosas. Então, compensa assistir as lives. E também convido vocês a serem um VIP Member. O que é um VIP Member? É quando você faz uma associação, né? Com o congresso, você é um VIP, você tem acesso a aulas, né? Você tem acesso também a descontos, né? Nos nossos patrocinadores aí, que são pares, né? Eu, por exemplo, sou patrocinada pela Força Suíça. Então, quem é VIP Member tem desconto. E é assim, por aquelas 8,80, você faz, né? O seu cadastro. Você tem a sua carteirinha de VIP Member e depois você pode se tornar a mesma professora aqui junto conosco. É muito bom participar, né? E ser um VIP Member. Mais alguém, Lana? Deixa eu ver aqui. Não, né? Não, entra mais gente. Mas eu não tô conseguindo ver. Pessoal, a Lana não tá conseguindo ler, né? Porque realmente todo mundo sabe, né? Os comentários são muito rápido, né? Qualquer coisa que eu não consegui, né? Tá aí visualizando, o que vocês fazem? Vocês depois mandam no meu direct, tá? Então, o meu Instagram é lenabragansbestos, tá bom? Com o Cecitilha, não é contado aí, né? Não entra, né? Então, é lenabraganka. Vocês vão achar a lenabraganka, tá bom? Então, aqui, nós vamos fazer uma aula. Acho que eu vou dar um... Não coloquei no link, esqueci. Vamos fazer um ovo das princesas. Eu aqui, nunca fui trabalhar com ovos de Páscoa, mas ano passado, devido à pandemia, a gente tem que aproveitar todos os momentos, né? Dia dos Pais, Páscoa, tudo. Então, ano passado, eu trabalhei com a Páscoa. Vão os ovos de Páscoa. E a minha demanda aqui foi muito grande no infantil. Então, eu quis trazer pra vocês um tema infantil. Aí, eu vou trazer um ovo de Páscoa infantil das princesas, tá bom? Qualquer dúvida. Então, assim, pra adiantar a live, porque tem detalhes, né? Tem uns detalhezinhos delicados. Então, pra não atrasar muito a nossa live, eu já derreti o chocolate. Eu tô usando... Não, chocolate não, gente. Eu comprei a cobertura, né? É uma cobertura boa pra trabalhar. Aqui tá fazendo muito calor, então não estou usando chocolate puro. Estou usando uma cobertura pra me facilitar no meu trabalho também. Se não, eu teria que fazer uma temperagem. Aí, seria mais extensa a aula. E nós não temos essa extensão de aula, né? Alguma pergunta aí, Luana? Vai ver nos comentários. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Onde a gente entrou? Eu tô usando o meu nome. Vai lendo aí, né? Pra ver aqui, pessoal. Aqui eu derreti o meu chocolate. Já derreti. O meu chocolate... Ele ainda nem acabou de derreter totalmente. Olha pra lá. Que coisa boa. Os comentários. Como eu adiantei um... Um ovo, gente. Eu... Eu já tô usando aqui uma vasilha onde coloquei um pouquinho de anilina amarela, tá bom? Quem mais for entrão, você vai falando pra mim, Lu. Uhum. Então, aqui... O que que eu vou fazer? Eu vou tingir... Vou tingir ele amarelo. Ele já tá com um pouquinho amarelo. Aí, eu vou tingir ele com mais amarelo. Então, o que que eu vou explicar pra vocês? Nós temos os corantes da Chefball, da SBR, que é um dos nossos patrocinadores também, né? No congresso. Nós temos o lipossolúvel. Nós temos eles. Aí, quando vocês... Eu já vi muitas pessoas, às vezes, no mercado, buscando corante para chocolate, mas não sabia qual corante usar. O hidrossolúvel é para chantilly. O lipossolúvel é para chocolate. Então, nós temos o lipossolúvel e o hidrossolúvel. Tá dando pra ver, Luana? Hidro. Esse é para chantilly. Lipossolúvel. Esses são para chocolate. Esses são em pó. E temos também ele na bisnaga, porque, às vezes, a pessoa não sabe trabalhar com ele no pó. Pode trabalhar com ele também na bisnaga. Tá bom? Ele dá uma coloração muito boa, muito grande. Assim, você tem que prestar atenção, porque, de uma vez, né, que eu fui colocar, eu coloquei em excesso. Chegou mais oito, Luana? Chegou a Lima Márcia. Lima? É. Lima Márcia, seja bem-vinda. Silvana Reis, Lídia. Silvana, seja bem-vinda. Lídia, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos convidando aí, né, as pessoas. Delícias da Eulina. Delícias da Eulina, seja bem-vinda. Então, aqui, eu acho que essa tonalidade, para mim, já está boa. Porque depois eu vou precisar de fazer um corante, assim, mais escuro, né? Porque aqui eu vou estar fazendo o vestidinho da nossa bonequinha, né? Do nosso ovo. Aqui nós temos as formas que eu sou patrocinada pela Forma Suisse. A Forma Suisse, gente, ela já tem 20 anos no mercado. Você faz o pedido, chega rapidinho. Eles mandam com bastante rapidez e são muito rápidos para te responder, tá bom? Vou deixar o site dela, esse dia eu fiz umas postagens e tem o site da Forma Suisse, né? Que é www.forma-suisse.com.br Então, assim, o que eu achei também interessante nessas formas, que, ó, você não precisa ficar caçando lugar para encaixar, para estar olhando, colocando os ovos. Deu para ver aqui, Luana? Vamos ver também. Ela já tem um pezinho, gente, olha. Tem um acetato, né? Então, assim, ó, é muito prática, tá bom, gente? Se tiver alguma pergunta aí para a gente fazer. E tem uma marcação também, gente, tá? Onde que a gente vai colocar o nosso chocolate. Você pode estar falando? Sandra Bolo chegou. Sandra, seja bem-vinda. Beijinho Doce Atelier. Beijinho Doce Atelier, seja bem-vindo. Elaine. Elaine, seja bem-vinda. Rogéria Balbino. Rogéria. Rogéria arrasou na live dela hoje. Maravilhosa live. Seja bem-vinda, Rogéria. Atelier Dora Alves. Seja bem-vindo. Gente, aqui, ó, posta a modificação. Dou uma batidinha. Vocês vão chegando aí e ficam na vontade, tá, gente? A casa é nossa. Dou uma batidinha. Venho aqui, olha, não precisa fazer força. Não vamos enfiar a mão lá dentro. A gente vai dar uma... Só uma pressionadinha aqui. Vamos virar. Não vamos colocar a mão aqui em cima. A gente vai vir aqui, ó, embaixo. O chocolate que tiver a mais, ele vai descer, ó. Ele desceu. Só que a gente não perde, não. Depois a gente tem ele de novo. E aqui a gente vai levar, pra ser mais rápido, eu vou levar no freezer, pra ser mais rápido pra nós. A mesma bolsa entrou. Sandra, Redinha. Entrou tão... Sandra, seja bem-vinda. E... Alguém tinha comentado um negócio aqui. Hum? Alguém tinha comentado? Silene... Aqui de Macapá, nessa live top. Ai, que bom. Seja bem-vinda. Aqui também, gente, nós temos... Eu acho que não vai dar pra ver... Deixa eu ver se dá pra ver, né? Uma forminha de... De coelhinho. Que é da forma que vocês fazem também. É... A gente pode fazer também pirulitos, né? Criança gosta de umas coisas simplesinhas. Os pirulitos. Então, eu vou... Aqui, tá montando um pirulito aqui. Enquanto que o nosso outro chocolate, né? Tá ficando pronto ali. Aqui, eu vou só preencher o espaço. Tá bom? Quem for chegando, seja bem-vindo. Vai compartilhando essa live. Vilma Medeiros, entrou. Vilma, seja bem-vinda, querida. Posso conseguir passar pra vocês. Pelo menos um pouco, né? Daquilo que eu estudei esses dias. Eliana, entrou. Eliana ou Eliane? Eliana. Eliana, seja bem-vinda. Então, aqui a gente tem uns palitinhos, gente, de pirulito, né? Que a gente vai só encaixar aqui. Encaixou, montou. Aqui o outro. Encaixei, rodei. E aqui eu coloquei pouco chocolate. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de chocolate aqui nesse... Nesse aqui. Vou preencher mais um pouco aqui. Tá bom? Hoje ainda tem outra aula, tá, gente? Às 19 horas ainda tem outra amiga dando aula também, né? Aqui também a gente vai dar uma leve batida, ó. Bateu. Se você ver que o seu palito tá subindo, você dá mais um empurratinho pra baixo. E vamos levar então pra gelar. Cozinhando com a Minnie. Falou, oi, cheguei. Ei, Minnie, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, minha, à live. O que mais tô chegando aí? Você tá me falando? Rosane Bolos entrou. Rosane, seja bem-vinda. Gente, vocês vão chegando. Compartilha essa live, tá bom? Pra mim. Vai compartilhando. Então, nós estamos no congresso Top Class. Esse congresso é três vezes ao ano. Nós temos o congresso de Páscoa. No meio do ano, nós temos o congresso que é tema livre. E no final do ano, nós temos um congresso também maravilhoso, que é de Natal. Então, como tá chegando a Páscoa, todos os professores estão dando várias aulas, né? Específicas pra Páscoa, tem brownies, teve muitas coisas bacanas, muitas caixas. Quem puder assistir as outras aulas que já passaram, né? E vão vir mais aulas também. É sempre no horário de 11 horas, 15 horas e 19 horas, tá bom? Michelle entrou. Michelle, seja bem-vinda. Aqui, Luana, eu vou deixar os topinhos aqui pra você mostrar pra eles. Os topinhos que a gente fez. A gente não vai usar todos, mas a gente fez uma quantidade a mais. Só pra ficar bem bonitinho. Deixa eu colocar isso daqui. Aqui. 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 Pra ficar bem bonitinho, vocês veem os topinhos. Aqui. Só fui pegar uma água ali, gente. Boa tarde, porque... Não sei por que eu tô sentindo a minha garganta assim um pouco ruim. É porque faz calor. A gente toma muita coisa gelada, né? Minha garganta começa a ficar meia sobrecarregada. Quem mais tá chegando? Silmara. Silmara. Seja bem-vinda, amor. Doce Mundo da Mari. Luciana Ferreira Cakes. Boa tarde, gente. Seja bem-vinda. Gente, eu tô errando tudo, tá? Porque a gente fica um pouco nervosa, mas vocês me desculpem aí. Vocês perdoam. Se passar algum comentário que a Luana não conseguir visualizar, ler pra gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, o que vocês fazem pra mim, por favor. Depois vocês me chamam lá no direct, tá? No Instagram. No meu Instagram. Ou repete o comentário pra mim. Então repete o comentário que a Luana tá aí, né, gente? Eu vejo. Que às vezes passa. Só esperando ali nosso chocolate, né? Mais um comentário aí. Tá tudo bem. Então esses aqui, gente, foram os topinhas que nós fizemos pra fazer as nossas princesas nos ovos, né? Eu acho que aqui o pessoal entendeu sobre os corantes que nós temos, né? São os corantes da SBEC, que são lipossolúveis. Os corantes são usados, os lipossolúveis são usados para chocolates e os hidrossolúveis são usados para decorações de bolo e outras demais coisas, né? E tem muita gente que trabalha com casquinhos recheados. Nós fizemos, eu fiz um recheio mais simples pra criança, mas na hora que rechear o ovo, eu vou mostrar pra vocês. Vamos só esperar um pouquinho o ovo ali, né? O chocolate da SBEC, vão ficando batentrosa aqui à toa, né? É, a Valesca Oliveira entrou. Valesca, seja bem-vinda, Valesca. Josi Rodrigues. Josi, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Nós estamos aqui. Nossa live, ela depende um pouquinho. Eu tô com uma casquinha grunda aqui. Viu que o pessoal tá chegando aí. O ano tá me falando. Tendo que pelo menos se formar aquela casquinha. Tá, irmão, tudo bem? Tá. O pessoal tá caladinho, hein, mano? Tá caladinho. Ah, tô aqui. Caladinho. A Josi Rodrigues já falou obrigada. Os nada, Josi, é um prazer ter você na nossa live, tá? Eu vou ver como é que tá bom a minha casquinha aqui. Ela ainda não tá boa. Ela fica boa quando ela fica mais opaca aqui, tá, gente? Então, vamos voltar mais um pouquinho, tá bom? Aí ela vai ficar boa. Vocês estão chegando? Compartilha a live, por favor. Alguém tá falando alguma coisa, irmão? Aqui eu vou colocar esses saquinhos. Aqui eu compro quando eu vou fazer algum arabesco em cima de bombons. Então, eu uso sempre essa sacolinha. Tem esse tamanho. Tem decorados também. Mas tem hora que nem se não precisa de decorar. Esses aqui é pra pirulitos, ó. Essas saquinhas. Eu uso muito ele. Eu sempre tenho várias cores. Será que o pessoal tá gostando aí da live, hein? Manda um pedaço assim, gente. Bom, você já falou. Estamos apreciando. Que bom. Louco por brigadeiro entrou. Ô, boa tarde. Seja bem-vinda. Aqui eu coloquei aqui no saquinho, ó. Tirei o ar. Porque eu vou estar usando isso aqui pra fechar o meu ovo. Eu tirei o ar. Tirei uma enroladinha. Isso aqui eu vou usar pra fechar o meu ovo. Meu ovo tá praticamente quase pronto. Vamos ver se ele está bom. E vocês veem junto comigo. Ele ainda não está totalmente opaco. Vocês podem ver aqui, ó. Não sei se é pra vocês verem. Ele ainda não está totalmente opaco. Quando ele está opaco, ele já sai rapidinho. É assim mesmo. Então, é que demora um pouquinho, tá, gente? Aí eu vou respondendo vocês. Mas alguém chegou ali? Não? Gente, Luana e minha filha, ela sempre dá uma paz like comigo, pra mim, tá? Às vezes eu faço umas bolsinhas, assim, dá uma sujinha. E ela, assim, está sempre gravando minhas lives. Ela fica escondidinha aí. Mas ela está sempre atenta aí em vocês aí, tá? Maria Michelle entrou. Maria Michelle, seja bem-vinda. Nós estamos fazendo uma live, que é um ovo recheado das princesas. Mas está chegando. Eu sou o André Doces, entrou. Seja bem-vindo à nossa live. Seja bem-vinda à nossa live. Você pode estar gostando. Jéssica Sosa entrou. Jéssica, seja bem-vinda. Então, vamos esperando um pouquinho. Parece que tem a eternidade que o meu ovo está ali dentro, né? Mas não tem a eternidade. Tem poucos minutos. Vamos ver se não, então, os coelhinhos também não estão. Mas daqui a pouco vai ficar ótimo. Tudo certo. Gente, seja bem-vindo à nossa live. No início eu falei de ser um Piper Member. Ser um Piper Member é participar de um grupo, onde tem vários professores que dão aulas excelentes, né? Nesse grupo. Você paga apenas R$ 8,80 por mês. Você tem acesso às aulas. Você tem acesso às receitas. Você tem uma carteirinha de membro para vocês, que chegam, que vocês depois imprimem, imprimem, né? E com essa carteirinha, vocês têm desconto com os nossos colaboradores do Top Class, tá bom? Vocês têm desconto em vários lugares que têm o patrocínio do Top Class. O patrocinador do Top Class. Silva, a classe mandou uma boa tarde. Silva, seja bem-vinda. Boa tarde. Não consegui ler, não. Ah, tá bom, gente. As delícias da Confeitaria DF. Então, voltando a falar, quem é a patrocinadora dessa live é a Forma Suíça, né? É a Forma Suíça que tem 20 anos no mercado. E quem ainda não tiver comprado ainda as embalagens da Forma Suíça, vocês tornam lá no site, tá, gente? www.forma.com.br As formas chegam pra vocês bem rápido, gente. Olha, e tem esse pezinho que ajuda, gente, facilita na hora que você coloca o chocolate, né? Você não precisa ficar caçando o suporte pra ficar, ela já tem esse suportezinho, né? Então, tem vários tamanhos. O tamanho, esse daqui é o tamanho de 100 gramas. Não, esse aqui é 250, esse aqui é 150. E tem esse aqui, gente, que eu achei maravilhoso. Eu achei lindo esse daqui. Esse aqui é de 350 gramas. Vamos ver se vai dar pra você ter um coelhinho. O que que eu vou colocar aqui pra ver se dá pra ver? Olha, dá pra ver, irmã, no coelhinho? Não. Não deu pra ver? Chegou o negócio. E assim, deu pra ver? Tem um coelhinho. Então, quando você faz um ovo trufado, né? Que você vai colocar pra cima, o coelhinho fica aqui, ó. Dá pra colocar na caixinha. Eu imagino que fica lindo. Vou fazer pra Páscoa, tá, gente? Esse daqui. Então, assim, as fórmulas são maravilhosas. Corre lá no site e compre as suas fórmulas, hein? Jacira Cruz entrou. Jacira, seja bem-vinda. Vamos para o nosso corpo, né? Possível. Agora já deve ter dado. Ó, deu, gente. Então, aqui. Nós vamos misturar. Eu passei um pouco o chocolate aqui, né, gente? Só que você recebe. Mas se aqui passou nada, perde, tá? Vamos misturar isso aqui. Já tá praticamente solto, ó. Eu trouxe aqui. Só que eu sou. Acabei colocando um chocolate a mais, porque a pessoa, gente, ela usa óculos, né? Mas eu não preciso colocar óculos. Então, passou um pouco. Nossa, os rebás. A gente aproveita. Então, aqui temos nossa caixinha. Olha a linha. Viu, gente? Que não, assim... A gente que fica meio apavorado na live, vai falar assim que demora demais. Não demora não, tá, gente? Foca aqui, Luana, em PC. A Vilma Medeza já perguntou qual o site das formas. Não marquei. O site das formas é www.formasuissa.com É esse mesmo? www.formasuissa.com www.formasuissa.com.br Qualquer coisa, vai ficar também na descrição da live, tá, gente? Marcelo... Marcelo entrou. Marcelo, seja bem-vindo. Eu perco tudo, ó. Na hora, né? Tá lá. Então, aqui ficam as rebarbinhas aqui. A gente tirar ela com a tesoura, tá bom, gente? Deixa eu tirar a rebarbinha aqui. Bia Nunes entrou. Bia, seja bem-vinda. Gente, tanto vocês querem, tanto sejam bem-vindos. Tá lá. Tô muito feliz que vocês estão aí comigo. Tá bom? Tô muito feliz com isso. Então, essa casquinha aqui. Vou juntar uma na outra. Ainda preciso tirar mais um rebarbinha aqui. Vocês vão entrando. Compartilha essa live, gente. Para mais pessoas ver, né? Vai ficar bonito. O resultado final é muito bonito, tá? Cintia Araújo, ela mandou boa tarde. Cintia, boa tarde! Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Elisabeth entrou. Elisabeth, seja bem-vinda. Tem aqui um ressalto. Então, eu vou dar aqui. Agora aqui, gente, eu vou encaixar na casquinha, tá? Eu vou... A planta me deixa na casa. Claro, claro que é que é que... Aqui, eu vou encaixar na casquinha aqui. Eu vou fechar ela. Aqui, entrou. Aí, isso aqui, ó... É para fazer isso. Para nós fazermos agora, né? Abrir um biquinho aqui. Para a gente fechar a nossa casquinha aqui, tá, gente? Então, eu vou pegar na borda dela aqui. Vou preencher a borda. Para nós fechar esse ovo. Pegando bem aí, Lulu. Ah, viu? O Melisa falou, tu colocou o quê? Para ficar amarelo o ovo. Entrei agora há pouco. Não vi. É... Eu vou explicar já, já. Aí, aqui, a gente vai fechar aqui, tá, gente? Com toda a delicadezinha aqui. Com o sofinho, que eu vou explicar. Que eu vou ter que levar ela mais um pouquinho ali na geladeira. Aí, eu já explico para vocês, tá? Vou explicar o sofinho direitinho. Vamos fechar o nosso sofinho bem fechadinho. Já vou responder. Então, a nossa casquinha está fechadinho, né? Neide Cakes entrou. Ei, Neide, seja bem-vinda. Silvana Cakes. Silvana, seja bem-vinda. Então, aqui, olha. Agora, eu vou levar na geladeira só para secar isso aqui, tá? Vai ser bem rápido. E qual foi o... Tirei e coloco ele aqui, para ser rapidinho. Eu vou pegar o coelhinho. Que é o pirulito que eu fiz, né? Gente, olha como o pirulito é a maior facilidade, olha. Só fazer isso aqui, ó. Ele saiu. Ó. Tranquilo, Lu? Então, vou deixar aqui do ladinho aqui. Pois é. Quem perguntou aí, dando um tempinho ali no meu ovo ali. Quem perguntou aí sobre a coloração, para a gente colorir. Eu fiz um ovo na cor rosa. Eu fiz um na cor azul. E agora estou fazendo um na cor amarela. O que eu expliquei? Nós temos os corantes... Eu estou usando da SBR. É um dos patrocinadores da nossa live. Então, tem esses corantes em pó, que são lipossolúveis. Olha aqui, Luana. São lipossolúveis. Teve gente no mercado que eu já vi, olhando na prateleira, e não sabendo qual que era para chocolate e qual era para bolo. Então, os lipossolúveis são para chocolate e os hidrossolúveis são para chantilly, para bolo, trabalhos de pico, para tingir glacê real. Então, são esses, hidrossolúveis. E tem eles também em gel. Eles assim, ó, em gel. Estou um pouquinho tremendo, gente. Ele em gel. Então, quem tiver dificuldade de trabalhar em pó, tem o em gel também, tá bom? Aí vocês prestem bastante atenção, Luana, porque... Um pouquinho que você... Você coloca um pouquinho, mistura. Aí você viu que ficou uma tonalidade ainda mais clara? Você coloca mais um pouquinho e mistura. Por quê? O que acontece? Eles têm uma tonalidade bem forte, gente. Olha o azul. Um pouquinho, gente, que vocês colocam. Esse aqui rende muito. Um pouquinho que vocês colocam. Aquilo ali, no que eu usei para o chocolate azul, eu usei uma pontinha. Eu usei esse daqui, não usei aquilo ali. Esse aqui está até fechado. Eu não usei ele. Eu comprei porque, às vezes, eu quero usar, né? E queria também fazer uma demonstração para vocês. Então, assim, ele é bem intenso a cor. Tá dando para ver aí, né? Olha o rosa. O rosa... Nossa, esse rosa aqui eu fechei ele, gente. Ele não quer abrir mais, não. Mas por aqui dá para ver o rosa. Ele é bem intenso também. Ele ficou numa tonalidade tão bonita. Olha a tonalidade. A Daniele, ela entrou, mandou boa tarde. Daniele, seja bem-vinda. Então, agora, o que a gente vai fazer? Espera só um momentinho, que eu vou ali só pegar uma água, tá? Uma água quente. Giu, sério, entrou? Giu, sério, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vou pegar essa talbinha aqui. Colocar aqui. Seja bem-vindo, todos vocês que estão entrando. É um prazer tê-los com vocês na nossa live. Hoje o Célia falou, para tudo que eu estou chegando. É, para tudo, tio. Essa água quente, gente, o que eu vou fazer? Nós estamos fazendo um vestidinho das bonecas, né? Então, então, agora o meu ovo já está fechadinho. Já fiz os pirulitos e já mostrei, né, gente? Ó, os pirulitinhos. Agora eu vou pegar aqui o meu ovo. E eu vou precisar cortar. Aí, como que eu vou cortar ele? Vou tirar essa tigra aqui de frente. Aqui está a minha água quente. Vou usar uma vaca. Eu vou estar aqui... Mergulhando. Mergulhando essa vaca aqui para esquentar. Porque chocolate, né, gente? Para cortar, é só uma vaquinha quente. Então, aqui a gente vem com bastante carinho. Uma faca fina, tá, gente? A gente vai... Então, não precisa pressionar com muita força. É a temperatura da água e da faca que está cortando o meu chocolate. Tomara que eu consiga cortar bem, né, gente? Porque a inclinação motora... Nada muito boa, né? Então, vamos lá. Vamos mergar de novo. Mergulhei. Enxuga, tá, gente? Ovo não dá, né, muito com água, não. O chocolate. O chocolate. Eu falei o ovo. Ó. Cortamos. O José, ele perguntou o que vai ter para hoje. José, hoje nós temos um ovo da princesa. Então, aqui eu estou só limpando aqui essas rebarbas aqui. Um ovo da princesa, José. Vou para fazer ele da criançada. Então, aqui, gente, olha. Isso, né? Agora eu olhei. Olha, a tarretinha está... Vamos dar aqui que está mais... Está mais... Meio tortinho. Vamos colocar de novo. E... Está ok. Aqui, gente, vocês vão usar o que vocês estiverem em casa. Eu achei essa xícara maravilhosa. Essa benção de xícara. Que, olha. Como casou direitinho com o meu trabalho. Ó. Aquele pedaço que eu cortei. Eu vou botar aqui, ó. Para colocar na minha vasilha para derreter. Vou colocar um pedaço aí. Está dando para entender, pessoal? Está indo bem até aqui? Está ok. Está ok. Então, o que eu fiz? Eu tive a experiência, gente. Tirei pura experiência. Com relação a recheio. Das minhas clientes que pediram para os filhos delas no ano passado. Então, os ovos que eu mais vendi para a criança no ano passado. Foram os sabores de ninho e chocolate. Então, eu vou rechear a minha borda aqui com ovinho e chocolate. Está bom? Terezinha Silva. Terezinha da Silva entrou. Terezinha, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Agora. Mayara Moraes. Entrou. Seja bem-vindo, Mayara. Então, agora aqui, ó. Ajeitei meu ovinho aqui bem direitinho. Vai vender direitinho, tá, gente? Se tiver alguma pergunta, Luan, você me fala. Olga entrou. Quem? Olga. Olga, seja bem-vinda. Pessoal, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo. Então, aqui eu fiz um brigadeiro. Eu já recheiei um ovo. Né? Aqui eu tenho um brigadeiro. Onde eu vou estar recheando esse ovo. A Daniela falou. A aula está dando para ver perfeitamente. Ai, que bom, gente. Está dando para entender tudo direitinho. Que bom. Fico feliz. Eu quero que vocês pegam bem mesmo. Aqui, ó. A gente vai descer o brigadeiro. E eu vou cortar embaixo. Vou cortar aqui na minha manga. Vou descer o brigadeiro. Agora eu vou colocar um ninho. Vou recheir de ninho. Gente, toda criança gosta, tá, gente? Toda criança gosta desses recheios. Fiz uma apanhada com as minhas clientes. Que é as minhas das minhas clientezinhas. Pronto. Aqui o recheio de brigadeiro de ninho, tá? Estou cortando a lateralzinha aqui, gente. Essas... Essas mangas, elas vêm para a lateralzinha aqui. Que atrapalha a gente. Aí eu corto para você. Então aqui. Vou agora preencher minha casquinha. Você vai pegar a lona. Tá. Por dentro. É como se fosse um ovo de colher, né, gente? Eu vou colocar aqui. Só a mão só. Porque senão... Colocar aqui. Eu coloco o lona. Aí depois você... Você mostra. Porque é só pra ver com a mão só. Pronto. Então eu coloquei aqui. Deixa eu só espalhar. Que aí eu vou mostrar. Pra eles. Brigadeiro. De chocolate. E agora o nosso brigadeiro de ninho. Gente, fica bem recheado esse ovo, tá? Bem recheadinho mesmo. Não dá pra reclamar assim. Ah, mas não tem recheio. Tem sim. Tão gostando, gente? Mano, boa tarde pra você. Bolo da Selene. Mandou boa tarde. Boa tarde. Doceria Lilith mandou boa tarde também. Doceria Lilith? É. Boa tarde. Sejam bem-vindos, tá, gente? Sejam bem-vindos. Olha, bem recheadinho. Aí eu tenho que deixar um espaço, né, gente? Porque aqui eu vou precisar vir agora. Pessoal, olha. Eu consegui... Deixa eu pegar aqui um guardanapo. Eu consegui essa xícara aqui em casa. Aqui, ó. Coube, né? O meu ovo direitinho. Mas o outro ovo... Esse daqui é de 150. O outro que é de 150, ele coube dentro dessa boca dessa taça, tá bom? Então aqui, agora eu já tenho chocolate que eu tô acabando de... Acabei de derreter ele aqui também pra nós fecharmos o nosso vestidinho da nossa boneca, né? Da nossa princesa. Não vou falar boneca, não. Da nossa princesa. Estão gostando da aula, gente? Ana entrou. Ana, seja bem-vinda. Ó, fechei bem direitinho. Bem fechadinho. Vamos limpar os laterais. Vamos levar na geladeira um pouquinho, tá? Só um pouquinho pra endurecer essa parte aqui. Tá dando pra entender daí, gente? Tá dando pra entender? Aqui, enquanto ele vai endurecer ali, eu vou pintar os meus coelhinhos, tá bom? Vou pegar ali meu pó. Tá dando pra entender? Peguei meu pó, vou pintar, então, o meu coelhinho. Vou pintar um coelhinho de rosa. Aqui é só eu usar. Tô usando um pózinho rosa cintilante. É só passar em cima do chocolate. Com esse pincelzinho de setas bem flexível. Olha como fica bonito, gente. Ok? Aqui na câmera fica um pouquinho mais escuro do que realmente é. Tá mais escuro. Tá um rosa pink aí, né, gente? Aqui tá um rosa, né, Luana? Um rosa normal. Um rosa mais clarinho. Mais claro. Quem sabe, assim, de longe, fica o rosa normal. Ficou? É, fica mais ou menos ainda. Mas fica mais claro do que de perto. Aqui eu tenho cores lilás, já fiz um rosa. Chef Fernanda Almeida entrou. Chef Fernanda, seja bem-vindo. Aí agora aqui eu vou colocar um bronze, né? Colocar um bronze aqui. Pode usar da marca que vocês quiserem, tá, gente? Ó, o bronze agora. Eu gosto sempre de fazer, pelo menos, um avulso na live. Por quê? Porque às vezes tem gente que não sabe como que esse... Que parte esse pó, né? Você pode fazer em cima das trufas, em cima dos bombons. Olha como que fica bonito. Pega aqui, Luana. Que gracinha. Então, ok. Acho que deu tempo do nosso chocolate. Ah, alguém falou aqui do pó rosa, se é o pó cereja. É o pó... Sim, pó cereja. É o rosa cereja, tá, gente? Rosa cereja. E esse aqui é o cobre. Bronze. Cobre não, bronze. Tá, desculpa. Tá fazendo calor. Eu vou deixar na geladeira, tá, gente? Eu vou ficar fazendo calor. O nosso ovo aqui agora... Já vai... Vou ficar... De um jeitinho. Alguma dúvida? Ou não? Alguém perguntou aqui. Oi, boa tarde. Onde fica essa loja? A loja das formas suíça? É isso que estão perguntando? Ah, eu não sei. Acho que é em São Paulo, gente. As formas suíça em São Paulo. São Paulo, sim. Então, que eu tenho o meu ovo. Eu uso esses tapetinhos aqui, né? Pra fazer... Pra colar eles. Pra ficar coladinho. Aqui eu vou colocar o chocolate. Pra prender ele. Pra prender ele. Ela falou, é do Top Class. Oi? Ela falou do Top Class. O Top Class é... É um congresso. Criado pela Aline, que ela mora lá no Japão. Ela é brasileira e mora no Japão. Não é uma loja. Não é uma loja. O Top Class é um congresso. Aí aqui, gente, ó. Tá coladinho o meu ovo, tá? Saindo a minha boneca. Minha ave tá quente. Então, vocês vão fazer esse, né, Lu? É. Aqui, gente, nós vamos higienizar. Tá bom pra entender, gente? Tudo ok? Tá? A Viu, meu Deus, ela falou, a minha bailarina. Encontro lá também? A bailarina, nas formas suíças, acho que não. Você não vai achar, não. Então, higienizado. Sequei. Nós vamos colocar na água quente, tá, gente? O palitinho aqui, ó. Vamos colocar na água quente. Vou virar. Pra mim aqui, ó, do lado do ovo, tá, gente? A bailarina, gente, essa bailarina, no Mercado Livre, vocês acham? Aí eu vou encaixar ela aqui, ó. Olha. Encaixa bem rapidinho, porque o ovo, com a quentura da água, o chocolate, ele rapidinho, né, gente, rapidinho, ele curou, né? Ele curou. Estão gostando, gente, da aula? Espero que sim. Espero que sim. Agora é mais rápido. Então, nós vamos fazer uns trabalhinhos agora. Agora, se você quiser ler, algum comentário. Não, assim, não. Delícias... Da Liz. Delícias da Liz? Da Liz. Fez alguma pergunta? Não, é... Entrou, é. Entrou? Seja bem-vindo, gente. Todos vocês que estão entrando, seja bem-vindos, tá? Então, aqui, agora, eu vou só escurecer o vestidinho da nossa boneca, é amarelinho, né? Agora eu vou dar uma escurecidinha, um chantilly, ó, um chantilly não, um chocolate, pra gente fazer uma camadinha, as camadinhas dos vestidos da princesa. Os vestidos das princesas são todos cheios dos pretextos, né, gente? Ah, espero que eu não termine muito atrasada nessa aula, né, gente? Porque é uma coisa delicada, gente. Uma coisa delicada é assim mesmo, tá? Vocês têm consciência aí, tá? Por favor, têm consciência. Eu vou só dar mais uma panidade aqui no meu chantilly, tá? Rápido. O que vocês estão falando? Nada. Todo mundo quietinho, caladinho, só pra ver, né? Todo mundo falando que tá lindo. Então, aqui, ó, eu vou, pra mim, fazer os acabamentos do vestidinho dela, eu vou escurecer um pouquinho, ó, mais do que a saia do vestido, tá, gente? A Bolo Cakes já perguntou, entrei agora, como que você fez? Olha, Bolo Cakes, é, nós estamos fazendo, né, um ovo de Páscoa, é, das princesas. Vai ser bom você entrar no início da live, depois que você assistir essa live, que você vai ver que teve muitas coisas aí. Mas esse ovo é recheado, tá? Eu fiz desse ovo, com umas cascas de 250 gramas. Depois, eu vou até pesar, né, pra ver quanto que deu ela. Porque o toco não pesa nada, né, Lu? É. O toco não pesa nada. Aí, ele recheia ele todo. Não recheia ele todo. Deixa eu ver aqui, quanto que ele pesou. Eu fiz um, eu fiz o outro menor, aí eu peço o outro depois também. Então, vamos ver quanto que deu ele recheado. Gente, vocês acreditam que deu quase 500 gramas? Deu 497 gramas. Com mais uns detalhezinhos, só 500 gramas. Com mais uns detalhezinhos agora, que falta pouco, né, falta pouco. Vocês estão gostando, gente, da live, hein? Tá dando pra entender direitinho, tem alguma dúvida? Dona Maria Boulos, ela me mandou, é, é, boa tarde. Dona Maria, boa tarde, minha querida. Seja bem-vinda. A Andrea Confeitaria Artística, mano, é, entrou. Seja bem-vinda, Andrea. Gente, sejam bem-vindos, tá? Então, aqui eu vou usar o mesmo saquinho que eu tinha usado no outro. Aí, agora, a gente vai dar um acabamento, assim, nela. Na nossa princesinha, no vestido da nossa princesinha. O acabamento aqui, gente, é, pode fazer a vez, tem caminho sem fins, né? Tem vários tipos de trabalho que pode ser feito. A gente pega uma inspiraçãozinha, mais ou menos, nos vestidos dela, mas fala que seja. É difícil, tá? A gente, a gente, tentar fazer aquele, aquele caimento bonito que passa ali naquele desenho, né? Né, gente? Mas a gente vai... Pronto, deixa eu pegar um guardanapo aqui. Pronto, deixa eu pegar um guardanapo aqui. É, vou ter que fazer, virado pra mim, e depois virado pra vocês mostrando, né? Mas, talvez a Luana consiga pegar aqui. Só fazer um acabamentozinho. Fechadinho. Nem pressionei muito, tá, gente? Não tenho que fazer virado pra mim mesmo, né? Pronto, deixa eu pegar um guardanapo aqui. É, tô perguntando se esse negócio, se esse creme é de chocolate branco. É, o chocolate branco, é o chocolate branco, que eu tingi de amarelo. Eu tô fazendo as fotos do vestidinho, que eu tingi de amarelo. Por causa do ventilador, gente, meu ventilador jogou meu chocolate lá embaixo. Ó, tirei, tá? E vou fazer de novo. Ó, toma do ventilador. Tô tentando fazer virado pra vocês, mas muito bem do jeito. Agora aqui. Ó, toma do ventilador. Ó, toma do ventilador. A menina falou lindo e gostoso. Ai, bem. Obrigada. Ó, vou tentar passar o que tá aqui. Vestidinho. Ó, vou tentar passar mais uma vez o chocolate aqui. Vostinho, virar pra mim. E olha se tá... Aqui na parte de baixo, vou ter que pegar ele aqui na mão e fazer uma arabesca. Arabesca, gente, é aleatório. É um trabalhinho aleatório. Bem aleatório, gente. Apesadinho, gente. Tá falando que tá lindo. Jesus, Jesus. Que coordenação. Gente, vou levar bem rapidinho aqui na geladeira. Rapidinho, rapidinho. Vamos ver assim, rapidinho. Um minutinho. Uma legadinha. De cabeça. Rapidinho, tá, gente? Então, assim, enquanto, gente, eu tava preparando as coisas pra fazer, vocês vão ver como que fica lindinho. Então, assim, a gente já tá acabando já, tá, gente? Não saiam da live. Deixa eu passar aqui que eu sujei a bailarina toda de chocolate. Sim. A bailarina ficou toda suja, né, Banda? De chocolate. Vocês que não viram. Vocês que não viram que eu sujei a bailarina toda. Bem rapidinho. Tão gostando, gente? Tá dando pra entender, gente? Tá tendo alguma dificuldade? Se vocês tiverem alguma dificuldade, pode me falar. Tá tudo ok, Lu? Tá. Tudo ok? As pessoas entraram. A Gisele... Gisele Costa. Gisele... Gisele... Gisele Silva. Gisele Silva. Denise Souza. Seja bem-vinda. Eliane Liarte. Seja bem-vinda. Graças. Quem perdeu o início da live, gente, depois vocês vão lá no início da live. Assista a live, a live vai ficar salto, tá? Graze, chefe, confeiteiro entrou. Graze, seja bem-vinda. Então, já tá praticamente já... Pate. Delícias... Marciarei. Marciarei. Delícias. Tá difícil aí, Lu? Delícias Marciarei. Então, aqui, ó, nós fizemos esse chitinho. Gente, agora vocês vão ver como é que... Vou colocar uns detalhezinhos, tá? Com essa princesa, como é que ela chama, gente? Essa princesa. Que é a Branca de Neve. A Branca de Neve. Ela tem... Muitas flores lá no bosque, né, gente? Muitas flores. Então, eu vou pegar... O que que eu faço? Eu pego esses biscoitos, tiro o verdinho deles, ó. Aí ele fica só o miolinho. Ou então, pode fazer isso também na pasta americana, do jeito que vocês quiserem colocar as florzinhas, tá? Do jeito que vocês ajeitar mais as florzinhas, vocês coloquem as florzinhas. Eu vou colocar umas aqui, só pra vocês verem, tá? Só pra vocês verem como que dá um charme a mais, né? Nossa Branca de Neve. A Selena falou, arrasou. Vou fazer pra minha princesinha. Façam sim, gente. Façam, me marcam. Ô, gente, eu vou colocar... Antes de colocar minhas... Minhas florzinhas. Eu vou colocar esse pozinho aqui, que se chama pó perolado, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. É, perolado. Que ele vai dar um brilho, né? Ele vai dar um brilho, ó. O Gisele falou, tá show. Ai, obrigada, Gisele. Obrigada, meu amigo. Essa turma maravilhosa do Top Class. Família maravilhosa. Tá dando pra ver os brilhos aí, gente? Tá, tá dando a refletida aqui. A gente vai, ó, batendo esses pozinhos. Pra ela ficar bem brilhosa. Gente, criança, amo demais esse aqui, tá? A Vilma Melissa falou, tá achando lindo esse ovo. Parabéns. Ai, esse ovo é lindo, né, Vilma? É uma coisinha diferente que a gente traz pras crianças, né? Pras crianças aí. Então, assim, são coisas que a gente faz, tem um apanhado. Muito brilho, caiu o brilhinho aqui. Ainda bem que eu limpei, generalizei bem aqui. Por isso mesmo, ó. Caiu aqui, eu posso pegar, passar nela. Deu pra ver o brilhinhozinho aí? Vai, tá dando pra ver. Vai, tá brilho. Nós gostamos de brilho. A Ateliê Dora Alves, ela falou, top das galáxias. Obrigada, gente. E hoje o Celia, ele mandou um luxo. Obrigada. Então, aqui, ó. Aqui, sempre com chocolate, gente. A gente vai pregando, né? O chocolate é pra isso. Pra pregar todas as pecinhas. Pra ficar bem bonita, nossa princesa. Olha, olha que amor. Gente, qual criança que não pira? Olha, gente, que lindo. Olha os detalhes. E aí, ó. Olha os detalhes. Olha os detalhes. Olha os detalhes. Olha os detalhes. E aí, ó. Quando vocês for fazer de biscoito, gente, igual eu tô fazendo esse vlogzinho de biscoito aqui, foi pra adiantar um pouco mais a live, avisa pros seus clientes, tá? O ano tá bem? Pegando bem? Que você tá com a minha mesa, hein? Aviso pros seus clientes, porque... Olha aí, gente, as florzinhas em cima. Aí embaixo, como a branca de neve tá sempre lá na floresta, embaixo no vestidinho dela, como se ela estivesse já andando pela floresta, eu não vou tirar os matinhos, não. Vou deixar com essa graminha, né? Pra vocês verem. Então, e aqui, a gente vai até alternar umas corzinhas mais bonitinhas. Deve no rosinha também. Como se ela estivesse lá no bosque. O Jesus da Fábio entrou. Seja bem-vinda. Feita a Zana Lúcia entrou. Seja bem-vinda, gente. Olha. Gente, isso com a forma de chocolate, uma forma de bombom, vocês fazem esse trabalho maravilhoso. Então, corre lá, corre na forma suíça. Vamos comprar as formas já, que já tá chegando aí a Páscoa. E dá tempo, hein, gente? Ainda dá tempo. Feça as suas formas. Seja bem-vinda. Seja bem-vindos. Bem-vindos, gente. Cláudia, entrou. Bem-vindos. Eu tô até encalando uma rosa, cor de rosa, e uma rosinha vermelha. Ó, mas aqui ficou uma vermelha perto do rosa. Vou passar essa rosa pra cá. Essa vermelha pra cá. Colocar uma rosinha aqui. Olha, gente, que gracinha, gente. Deixa eu limpar o brilho aqui, tá? Olha que coisa mais fofa. Não tá lindinho? O que vocês acharam? Você tem embalagem para esse ovo? Sim. Olha, eu comprei uma embalagem. Só que eu quero, assim, eu queria fazer... É... Colocar aqui. Eu queria fazer um cenário assim aqui, mas aqui. Eu comprei essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha. Por dentro. Pode, se pode desencaixar. Tirar esse aqui, ó. Tirar esse aqui. Vem com um papel aqui por dentro aqui. Pode colocar papel de seda, né? Papel de seda. Depois eu vou colocar até pote, né? Para me colocar ela aqui, né? Colocou, fechou, fecha e dá um laço, né? Tem uns laços prontos. Tem laços que a gente pode fazer, né? O laço da cordela. Mas eu queria colocar aqui só para fazer um cenáriozinho aqui. Deixa eu só pegar ali. Tá lando. Para me fazer. Tirar ela aqui, gente. Ó. Tirar ela aqui. Para me mostrar para vocês. Então, essa embalagem aqui é mais apropriada, tá, gente? Essa embalagem aqui, tá? Essa caixa aqui. Deixa eu ver se eu pego com um coisinho aqui. Não. Não. Então, a coisa vai fazer um cenáriozinho aqui que é nosso aqui. Gente, vai ter vários. A gente... Eu dei uma olhada no mercado. Vai se usar muito dessa pasta também. Tecido, tá, gente? Tecido. Esse aqui é um papel... É... O que chama esse papel aqui? Ceda. Papel de ceda. Deixa eu só tirar o papel de lado aqui para ele parar. Esse aqui é um papel... Opa! Opa! Esse aqui é um papel de ceda. Mas vai usar muito, muito... Tonalidades... É... Floral. Tecidos florais, tá? Ó. Eu quero... Que vocês vejam. Fazer. Olha, gente, que gracinha. Eu fiz o trabalho todo no arabesco. O arabesco é tudo aleatório, tá, gente? Olha. Que gracinha. Fazendo aqui só para vocês verem, tá, gente? Olha o que pode ser feito da mesma forma. Da mesma forma. Olha que graça. Todo recheado, tá, gente? E agora, a nossa estrela do dia, né? Que é a branca de neve. Não podemos esquecer... Dos nossos pirulitos. Dos nossos pirulitos. De coelhinho. E eu vou colocar essa rosinha aqui na frente. Só para dar um chão. Então, gente. É isso aqui. Né? Foi a minha proposta hoje. Fazer ovos de páscoa. Das princesas. Nós temos vários tipos de princesas. Fazer um ovo. Que seja um ovo tipo... Se fosse ali, ó... No bosque. Né? Se tivesse ali numa floresta. Então... Espero que vocês tenham gostado, né? Da live. Eu trouxe a live com muito amor. Muito carinho para vocês. Vou mostrar... Atrás. Tá dando papel brilho, Luana? Será? Tá dando papel brilho, gente? O que o pessoal tem falado, Luana? Falando que tá maravilhoso. Então... Deixo aqui... Para vocês... Um meio agradecimento. Agradeço a Aline... Né? Pela oportunidade. Mais uma vez. Aqui no Congresso Top Class. Agradeço... Aí os administradores também. Que me ajudaram hoje. O tio Paldinho. A Simone. Gisele Costa. Que nos deu uma belíssima aula. Agradeço todos vocês que estiveram presentes na live. Qualquer dúvida. Pode me chamar. Tá, gente? No... No meu direct. Pode me chamar também. Eu não coloquei o link do grupo. Porque quem sabe fazer isso é minha filha. Depois ela vai fazer isso. Aí vocês podem me chamar. Tá? Então aqui está... Os nossos... Ovos... Né? Então... Pôs pro print? Pro print. Preparar pro print. Tô toda suada, gente. Deixa eu tirar um pouquinho de suor. Eu acho que agora pode ligar o ventilador também, né? Porque... Pode. Pelo amor de Deus. Ó. Tá dando pra ver direitinho então, Pera? Tá. Eu me sujei toda, né, gente? O copo 3 vai ficar sujo, né? Então vamos lá. Acho que deu, né? Deu, gente? Acho que deu, sim. Então, muito obrigada a vocês. Me sigam lá no meu Instagram, tá? Quem fazer, quiser os ovos das princesas, me marquem lá no Instagram. Eu peguei essa inspiração na internet, né? Essa inspiração, peguei na internet. Achei muito bacana e trouxe pra vocês. Agradeço a todos vocês. Todos os nossos amigos Top Class. Nossos administradores. A Forma Suíça por estar patrocinando mais um trabalho aqui na live, né? A Forma Suíça tem me patrocinada. Não deixem de olhar o site lá, gente, fazer as suas sombras. Agradeço a todos vocês. E a live vai ficar salva, tá bom? Então, todos os ovos são recheados, tá? Os recheios que eu fiz foram pra criança. Que eu fiz um apanhado. Eu fiz brigadeiro de ninho e brigadeiro de chocolate. Muito obrigada a vocês. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. E aí E aí Obrigado.